Estudantes brasileiros que vivem com a cabeça no mundo da lua fizeram um passeio inesquecível nesta terça-feira. Quem conta é o repórter Rogério Correia. Eles têm o mundo todo pela frente, mas apontam para outra direção. No mais alto possível. Os papos já são de outro planeta. Para fundir hidrogênio e hélio, a energia é menor, porque é mais leve os átomos. Os ídolos de outros tempos. Einstein, Newton, esses gênios dessa época. Todos aqui são candidatos a gênio. Foram vencedores de uma Olimpíada de Astronomia, disputada por mais de 300 mil estudantes no Brasil inteiro. A visita aos institutos de pesquisa de São José dos Campos é o prêmio. Estão aqui como medalhistas subindo ao pódio. A Astronomia você vê os cosmos, as estrelas, os planetas. A Astronáutica tem mais a parte das construções de foguete. Lição aprendida na prática. Para brincadeira não sair cara, garrafas PET, água e ar comprimido. Receita que pode chegar longe. Aê! Missão cumprida. Foguete um sucesso, meio amassado, mas um sucesso. Mas a grande missão do dia foi privilégio de poucos. O figurino não é de astronauta, mas impressiona. Os estudantes estão entrando agora no LIT, o Laboratório de Integração e Testes. Aqui são fabricados os satélites brasileiros que vão para o espaço. Um lugar que nem todo mundo pode entrar. Quem já queria voltar os olhos para o alto, não conseguiu tirar os olhos de lá. Meu Deus! Nas câmaras gigantes onde são testados os satélites, a turma fez um contato de primeiro grau com a tecnologia aeroespacial usada aqui na Terra. Uma viagem de poucos minutos que mudou a visão de mundo, ou melhor, de universo desses estudantes. Eu fiquei doida. Meu coração está se empolgo. Muito lindo, me senti assim no espaço.